Interesse pela natureza aumenta na pandemia, viu? E não precisa ter uma casa espaçosa, com uma área grande, não. Tem espécies que podem conviver em lugares menores também. Vamos ver. Máscara, álcool em gel, distanciamento, palavras e hábitos que 2020 e a pandemia de coronavírus ensinaram pra boa parte da sociedade. E essas novas necessidades transformaram a vida das pessoas. Mas sabe de uma coisa? Muita gente tem encontrado na natureza um pouco da paz tirada pela Covid-19. Por consequência, o meio ambiente tem se tornado pauta mais presente. Elas estão passando muito mais tempo em casa com seus familiares, tendo mais tempo pra olhar pra dentro de casa, né? Cuidar dos seus quintais, aquele espaço que passa muito tempo sem muita atenção. Agora as pessoas estão buscando se conectar mais com a natureza. O Eliezer se conecta diariamente com a natureza. Antes em um apartamento, agora com mais espaço em uma casa. Quando eu me mudei, bem no meio da pandemia, foi muito importante, porque eu consegui trazer algumas plantas que eu tinha lá. E também pude implementar novas, né? Isso ajuda bastante. Traz mais tranquilidade, uma paz interior. Esse arquiteto diz que a tendência é que as pessoas queiram mais os espaços verdes, até dentro de casa. Já vem atendendo uma demanda das pessoas querendo reconectar a casa com as áreas externas, com o verde, com uma horta, um jardim de vertical. Então isso é uma tendência muito forte no mercado, que traz essa proximidade das pessoas com um ambiente mais aconchegante, uma casa mais acolhedora. Lembra do Otávio? Então, ele aliou o útil ao agradável. Ama e sabe que o meio ambiente está em alta. Por isso, o amor virou negócio. Em um espaço de 10 hectares, ele cultiva mais de 120 espécies de mudas nativas, ornamentais, palmeiras e frutíferas. Elas são usadas principalmente para trabalhos de paisagismo e reflorestamento. Se você parar para pensar, só que no Brasil, um país tropical, que tem solos férteis, muita água, se você pensar numa quantidade global de espécies que invadem os nossos ecossistemas, mais de 60% dessas espécies são oriundas do paisagismo. Então, eu junto com alguns outros botânicos e biólogos, a gente milita pelo paisagismo responsável. Mas não precisa ter uma casa espaçosa como essa aqui ou uma área grande como a do Otávio, de 10 hectares. Essa terapia com a natureza pode acontecer em espaços menores também. Dentro de um apartamento, a gente consegue trabalhar vasos, um jardim vertical. A gente consegue ter também soluções de trazer as plantas mais aéreas, de repente penduradas, em vasos menores. E sobre essa atenção à natureza e ao meio ambiente, quanto antes, melhor, viu? O Marcos, por exemplo, trabalha com o Otávio, é estudante de engenharia florestal, mas sempre teve curiosidade por esses temas. Desde criança, eu com meu irmão, a gente sempre vivia no meio da floresta, fazendo esse desbravamento. A gente sempre pensava na floresta como uma comunidade, né? A gente via os animais e as plantas, a gente ficava com aquela curiosidade. O que é que está fazendo ela crescer? O que é que está fazendo essa folhinha, essa flor nascer? E isso trouxe uma curiosidade para mim. Mas calma, o gosto por um mundo mais verde pode ser desenvolvido ao longo da vida, antes tarde do que nunca. A juventude também, ela está começando a perceber as causas, né? Então ela está começando a perceber que a floresta tem importância e vai ter uma importância para ela também no futuro. Isso aí, natureza, tudo de bom!